Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco, sejam bem-vindos a mais um vídeo de redes sociais e aplicações móveis aqui no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube da Apossénior e antes de começar e explicar-vos um pouco o que é que vai ser este nosso vídeo, esta nossa aula de hoje, gostaria de vos dizer que nós, Apossénior, gostávamos muito que vocês comentassem este vídeo ou outro qualquer vídeo que têm disponível no nosso canal, que podem consultar e que devem consultar, que devem ver e que comentassem com as vossas preferências, aquilo que gostavam de ver, aquilo que gostavam de ouvir, aquilo que para vocês são temas interessantes para que nós consigamos prestar cada vez mais um maior e um melhor apoio e tentar assim dar continuidade a este trabalho enquanto estamos neste processo difícil que estamos a passar, neste momento extraordinário pelo qual estamos a passar todos, mas efetivamente que estejamos todos juntos e que possamos todos contribuir para a felicidade uns dos outros e se a vossa felicidade é assistirem a estes vídeos e se gostam do nosso trabalho então eu peço-vos que comentem, que deixem o vosso gosto neste ou noutro qualquer vídeo estejam à vontade para o fazer e sem mais demoras vamos então dar início à nossa aula de redes sociais. Eu hoje trago-vos duas aplicações que são importantes e que facilitam o cotidiano dos utilizadores. Vou-vos falar de uma aplicação de digitalização de documentos e de uma aplicação de notas e listas muito interessante da Google que se chama Google Keep. Nesta aplicação de digitalização, quantos de nós queremos muitas vezes digitalizar documentos e ou não temos impressora ou não o sabemos fazer e depois entretanto não queremos impedir a ninguém, ok, esse problema nós conseguimos resolver já. Com a evolução da tecnologia nós conseguimos ter acesso a várias aplicações que facilitam a utilização, que facilitam a vida do utilizador e através de uma aplicação muito básica, muito fácil, nós conseguimos digitalizar um documento que andamos há não sei quanto tempo para digitalizar, colocá-lo por exemplo num formato inalterável, que é o caso do PDF e conseguir enviar seja por canal for, por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Messenger, ok. Posto isto nós vamos trabalhar um bocadinho o Google Keeps, que é um programa de notas e listas da Google, que faz sincronização direta com a vossa conta Google, que podem trabalhar nele através do vosso computador ou através do vosso e-mail, do vosso telemóvel, digamos assim, e conseguem, e a aplicação vai estando sempre em sincronização e as notas vão estando sempre em utilização e é algo que vocês devem ter ao vosso dispor, porque muitas das vezes vão a uma reunião, vão a algum lado, vão às compras, o que quer que seja, e esquece-se do blog, esquece-se da lista de compras que estiveram, não sei quanto tempo a fazer e a planear, mas no telemóvel certamente nunca se vão esquecer, ou dificilmente se esquecem. Por isso, tentei agregar aqui duas aplicações que eu considero boas, que eu utilizo também. A aplicação que vamos trabalhar é uma aplicação que permite digitalizar documentos. Muitas das vezes, a função de digitalizar documentos é uma função complicada e difícil de fazer, por todos os motivos, porque precisam de ter uma impressora, precisam de funcionar bem com ela, precisam depois de saber converter o ficheiro que fizeram para, por exemplo, um PDF, que é um ficheiro inalterável, digamos assim, e algo que é à primeira impressão difícil de fazer. Mas hoje em dia, com a evolução da tecnologia, vocês podem ter aplicações que vos facilitam esse tipo de processos. E hoje nós vamos aprender uma aplicação que pode, através da câmera do telemóvel, digitalizar documentos e transformá-los automaticamente num ficheiro PDF, e permito-vos, sempre que vocês estejam ligados à internet, enviar diretamente esse documento pelo canal que vocês entenderem para outras pessoas, ok? Portanto, é uma aplicação que visa facilitar o trabalho dos utilizadores, visa facilitar também um pouco o cotidiano, digamos assim, sempre que vocês têm algum tipo de digitalização para fazer de emergência, não terem que estar sempre a deslocar-se ou a pedirem ajuda, digamos assim, para que sejam autónomos também nessa função. E para isso, existem este tipo de aplicações. Então é exatamente isso que nós vamos fazer, está bem? Vocês encontram a Play Store, digamos assim, a loja, digamos assim, das aplicações no vosso telemóvel, abrem a aplicação e lá em cima na barra de pesquisa vão escrever digitalizar documento. E ao digitalizar documento, aparecem-nos vários ícones, está bem? Várias aplicações e vocês vão andar um bocadinho mais para baixo, porque aquele ícone que nós vamos escolher é este aqui, azul e branco, que diz Easy Scanner, câmera para PDF, é este que vamos instalar, está bem? Clicam no documento, vocês podem andar um bocadinho para baixo e isto podem fazer em qualquer aplicação. Sempre que vocês instalam uma aplicação, se nunca funcionaram com ela, se têm curiosidade de instalar, mas não fazem ideia se a aplicação funciona bem, se é em inglês, se é em português, se o que é, está bem? Vocês devem andar um bocadinho sempre na aplicação para baixo, verem, por exemplo, uma das coisas fundamentais que nós temos para avaliar, digamos assim, aquilo que estamos a instalar sem nunca o ter feito, sem nunca o termos instalado nem utilizado, é as classificações. Quanto mais perto do 5 a aplicação estiver classificada, significa que melhor classificada ela está. 5 é a classificação máxima. E o que é que quer isto dizer? Quer dizer que a aplicação está bem classificada por parte dos utilizadores, portanto, esta classificação é feita por parte dos consumidores da aplicação e quanto mais próxima do 5 estiver, mais bem classificada está a aplicação, ou seja, melhor ela é, por vários motivos, porque funciona melhor, porque é gratuita, porque é de fácil utilização, ok? Esta pontuação é um bocadinho, não é assim tão objetiva, portanto, cada pessoa, digamos assim, classifica da forma que entender, de acordo com os critérios que entender, mas digamos que um dos pontos principais quando nós estamos a instalar alguma coisa é perceber se a aplicação é bem classificada ou não. Então, isso vai nos ajudar a perceber se esta é a aplicação certa ou não, ou se temos que procurar um bocadinho melhor. Ok, temos aqui a aplicação, vamos clicar em instalar. Como eu vos disse também já em outros vídeos, em outras aulas online, a aplicação, as aplicações, o processo de instalação é feito de forma autónoma, vocês não têm que fazer nada, está bem? Ele instala sozinho, vocês no final da instalação apenas têm que clicar em abrir, como vos aparece aqui. Então, vamos clicar em abrir. Ao abrirem a aplicação, este tipo de aplicações, este e outros, vai-vos sempre pedir o acesso às permissões, digamos assim, a determinados pontos do nosso telemóvel. Nomeadamente à câmara, porque é através da câmara que ele vai fazer a digitalização do documento. E, posto isto, vocês têm que permitir, caso contrário, não vão conseguir fazer essa digitalização, está bem? Portanto, devem permitir. A mesma coisa aparece àquela parte do nosso telemóvel, onde tem os vídeos, os cheiros, digamos assim. Vocês devem também conceder a permissão, uma vez que, se não o fizerem, depois podem não encontrar o documento e não o conseguirem enviar. E devem permitir. Ok. Algumas coisas que estas aplicações têm, as aplicações gratuitas têm, e é normal, são os anúncios. Têm várias vezes anúncios a passarem, porque os anúncios permitem que a aplicação seja gratuita, digamos assim, e é uma forma de nós podermos ter este tipo de aplicações sem não pagar, digamos assim. Mas, para isso, temos que acabar por aceitar, digamos assim, os anúncios. Mas não é nada demais. Portanto, como vocês veem, isto foi um anúncio muito curto, de 5 segundos. Eu, após o anúncio passar, eu clico lá em cima, no canto superior direito, no X, ou, muitas vezes, cá embaixo, no canto inferior esquerdo, numa opção que diz fechar. Agora, a aplicação vai-nos fazer um guia, está bem? Vai-nos fazer uma visita guiada pela própria aplicação, para ajudar os utilizadores a funcionarem diretamente, ou, funcionarem, digamos assim, com esta aplicação, uma vez que é a primeira vez que estão a utilizar. Ele diz-nos para clicar, diz, olá, começa a digitalizar, clicar aqui no mais. Portanto, nós sabemos sempre que vamos digitalizar, deve ser aqui no mais que vamos clicar. Depois, ele dá-nos as primeiras indicações. Colocarmos o documento numa base sólida, que não seja contrastante. Ou seja, que a base do documento, que o documento em si, não seja a cor, não seja semelhante à base onde nós temos o documento poesado. Porque, senão, vai ser difícil de digitalizar. Ok? Vamos fazer scan. Vocês já veem ali o meu documento em baixo. Mas ele, entretanto, vai-nos fazer ainda mais uma pequena visita guiada. Ele diz-nos que neste ícone que vos aparece no lado esquerdo, vocês depois podem clicar para importar para a galeria aquilo que digitalizaram agora. Clicam lá. E ele passa para o ponto seguinte. No botão do meio é onde vocês vão fazer a captura, digamos assim, do documento. A digitalização. Clicam no meio. E ele passa para o seguinte. Nesta opçãozinha de lá à direita, vocês têm algum tipo, alguns tipos de filtros, digamos assim, para melhorar o documento em si. Portanto, o documento, o programa faz-nos uma pequena visita guiada. E a primeira opção que devemos fazer é clicar lá em cima na captura automática que está desativada. Nós vamos ativar, está bem? É lá que vamos clicar. Ao fazermos isto, o telemóvel, digamos assim, o programa, acaba por conseguir detectar logo o documento. Ok? E o que nós vamos fazer é deixar o telefone fixo com as indicações que a aplicação nos vai dando e ele vai tirar a aplicação, a digitalização. Ok? Agora o que vamos fazer é, no canto inferior direito, vamos clicar naquela opção e vamos ver como é que ficaram as digitalizações. Ok. Depois, aqui na digitalização, nós clicamos no canto inferior direito, conseguimos ver o documento. Ele apresenta-nos só, por exemplo, cá em baixo, como vêem só texto. E se apresentar só texto, vai-nos apresentar dessa forma. Nós clicamos em original e aqui está o documento digitalizado. Ok? Depois o que eu posso fazer é aplicar outro tipo de filtros. Vir aqui ao filtro e aplicar mais cinzento. Ok? Portanto, mas nós queremos é manter o original, que é o que faz sentido. Ok. Tendo o original na frente, nós vamos fazer concluir. Concluir. Ok? E nós vamos clicar na opção Terminar a edição da primeira página. Ok. Apresse-nos mais um anúncio. Nós vamos fechar. Ok? E aqui nós conseguimos ver o nosso ficheiro. Então, o que vamos fazer é clicar na opçãozinha do canto superior direito a dizer PDF. E transformamos este documento logo num PDF. Podemos mantê-lo como imagem, como ele diz aqui. Selecionado a opção do formato do arquivo que nós queremos, nós vamos fazer então Guardar. Ok? Ele pergunta-nos onde é que nós queremos guardar este documento, assim como se quase que fosse no nosso computador. E nós vamos clicar em Documentos. Ok? E depois vamos fazer Guardar. E ele guarda. Clicamos em Abrir o ficheiro. E aqui vemos o nosso ficheiro digitalizado. Claro que, atenção, isto foi uma digitalização feita de forma não muito, muito, digamos assim, exímia, não é? Portanto, vocês aqui, aquelas partes pretas que aparecem ali à borda do documento, se vocês perderem algum tempo a tentar focar a imagem da melhor forma, a tentar ajustar aquele quadrado, aquele retângulo azul que vos aparece à imagem, vai ficar melhor. Isto foi apenas uma demonstração. Foi para vocês perceberem como é que funciona e para perceberem que têm o documento de uma forma rápida, digitalizada. Ok? Agora voltamos ao ecrã principal da aplicação e nós podemos voltar tudo para trás, podemos sair, está bem? E agora vamos nos dirigir à pasta dos documentos do nosso telemóvel. Normalmente há de dizer ficheiros ou documentos mesmo, ok? Portanto, aqui na opção dos ficheiros eu consigo ver tudo o que eu tenho no meu telemóvel, inclusive os documentos. Cá em cima no canto superior direito, eu vou buscar os documentos. eu vou clicar nos documentos, no documento que corresponde ao dia 2 e vejo que é efetivamente o documento que eu estive a digitalizar. Ok? Depois a partir daqui eu vou partilhar este ficheiro, ok? Eu vou acabar por enviar este ficheiro para o meu e-mail para ficar com ele guardado, está bem? Para que depois possa continuar a fazer aquilo que queria fazer mas já com o documento digitalizado sem sair de casa e sem me preocupar muito e de uma forma muito fácil. Então, eu hei de ter uma aplicação de partilha uma opção ou então a opção de enviar ficheiro. Ao enviar ficheiro como é que nós devemos enviar? Por e-mail, digamos assim, se for para outra pessoa podem fazê-lo pelo WhatsApp, pelo Messenger mas digamos assim que eu quero enviar um determinado documento para uma determinada empresa então eu vou fazê-lo por e-mail, está bem? Clicar em e-mail e neste caso aqui eu clico o meu e-mail dizia para quem é que seria portanto eu vou enviar de mim para mim para vocês perceberem aqui eu vou escrever por exemplo documento digitalizado ok? e vou enviar ok? E agora vou abrir o meu e-mail e vocês vão lá vão ver que efetivamente eu acabei de receber um documento com um e-mail de mim para mim própria digamos assim com o tal documento digitalizado em formato PDF e é o mesmo documento ok? Esta aplicação é muito simples como vocês viram portanto não não é difícil trabalhar é intuitiva inclusive faz-vos um guia portanto faz-vos uma visita guiada logo à primeira partida em que vocês conseguem facilmente acabar por resolver um problema como é o caso às vezes da digitalização de forma fácil tá bem? Eu vou aqui novamente clicar na aplicação clicar no mais para voltar a digitalizar e digitalizar aqui um outro documento que eu tenho aqui ok? Para vocês verem como é fácil portanto aqui temos a opção do texto já sabemos e aqui temos o original este claramente já está um bocadinho melhor ok? Porque eu já perdi aqui mais algum tempo já sentrei melhor o telemóvel já consegui fazê-lo opção muito simples novamente vou repetir tá bem? Concluir ao concluir ele pergunta se vamos terminar a edição e eu digo ok tá bem? Vai-nos aparecer um ligeiro anúncio um pequeno anúncio digamos assim vocês já sabem cerca de 4 segundos eu fecho este anúncio e tem ali o meu documento e eu faço lá em cima opção PDF neste caso eu agora nem quero o enviar nem quero fazer como um PDF ok? Eu quero fazer como uma imagem e neste caso eu faria guardar vocês têm também a opção de cá em baixo diretamente da programação enviar logo tá bem? Canto inferior esquerda opção enviar logo tudo o que eu fiz há pouco vocês podem fazer logo na aplicação sem sair dela carregar para o drive o que é ótimo portanto vocês guardarem logo os documentos que são importantes por exemplo no drive no drive aqui teriam que iniciar sessão com a vossa conta digamos assim clicar selecionar a conta iniciar colocar provavelmente a aplicação portanto permitir que a aplicação aceda ao vosso drive e ele acabou de iniciar a sessão e eu faço carregar e ele automaticamente carrega o meu documento digitalizado para o drive ok? andamos para trás podemos guardar este documento ou diretamente imprimir tá bem? e neste caso aqui vocês tinham que adicionar a impressora ok? ela tinha que estar ligada isto se for uma impressora com ligação wi-fi tá bem? se não for não dá terão que passar para o e-mail por exemplo depois do e-mail transferir e imprimir mas no meu caso como ela é portanto ela já estava aqui tá bem? tinha que estar a impressora ligada e ele imprimia no momento neste momento eu só vou fazer guardar tá bem? guardar em documentos também porque embora seja uma fotografia eu quero que ela seja guardada exatamente no mesmo sítio que foi guardada há pouco nos documentos porque faz parte do mesmo leque de ficheiros que eu tive que digitalizar agora à última da hora tá bem? guardar ele diz que sim que está guardado vamos abrir o ficheiro para ver aqui está ele com muito melhor qualidade do que estava o anterior tá bem? porque eu esforcei-me um bocadinho mais e agora sim senhor é só voltar para trás ok? sair de tudo voltar para trás ele na aplicação só antes de terminar na aplicação ele deixa-vos lá guardados os ficheiros que vocês digitalizaram tá bem? nem precisam de ir a mais lado nenhum na realidade porque vocês ficam aqui com digamos assim uma biblioteca de documentos que foram digitalizados ok? a aplicação que por último venho vos falar que complementa também a aplicação da digitalização no fundo que também é uma aplicação que nos permite facilitar o cotidiano quantas vezes é que nós vamos a algum lado que nos esquecemos do nosso bloco de notas precisamos tirar uma nota precisamos de fazer uma lista de compras e às vezes ir para o supermercado com a lista de compras atrás torna-se difícil mas com o telemóvel nós vamos sempre não é? portanto nós vamos sempre com o telemóvel porque não juntar o útil ao agradável e ter essa lista de compras esse bloco de notas tudo integrado no nosso telemóvel e que nos vai facilitar a vida portanto o que nós vamos fazer é instalar uma aplicação que se chama Google Keep que é uma aplicação da Google que nos permite tirar notas fazer notas de áudio digamos assim se não vos apetece falar se não vos apetece desculpem escrever por exemplo podem tirar uma nota de áudio e posteriormente ouvem essa nota digamos assim em vez de ser escrita ouvem porque falaram porque gravaram podem juntar uma fotografia podem juntar um documento podem fazer uma lista de compras ok? portanto nós vamos aqui à aplicação da Play Store e lá em cima na barra da pesquisa tudo igual vamos escrever Google Keep Google Keep aparece-nos logo é uma espécie de uma lâmpada ok? ou melhor não é uma espécie aparece mesmo o icono é uma lâmpada nós clicamos em Google Keep notas e listas e vamos instalar ok? uma coisa muito boa que esta aplicação tem como é da Google funciona de forma sincronizada com o nosso email eu depois já vos vou mostrar vocês têm esta nota no telefone podem escrever as notas que quiserem no telefone e se tiverem ao computador por exemplo no vosso email vocês também têm a aplicação automaticamente instalada no email e podem consultar as notas através do computador se vocês quiserem editar as notas no computador e não no telemóvel podem editar lá que desde que o telefone esteja ligado à internet ele vai sincronizar e vocês vão ok? portanto na parte inicial da nossa do nosso Google Keep também das nossas notas é muito simples de trabalhar para já é tudo muito parecido com a Google tem sempre o mesmo layout tem sempre o mesmo estilo de funcionamento digamos assim e é tudo muito fácil de trabalhar tudo muito intuitivo portanto neste mais que vos aparece no canto inferior direito vocês vão clicar para adicionar uma nova nota dão por exemplo o título digitalização por exemplo e na nota enviar documento à apossénior ok? e neste caso a única coisa que precisam de fazer é voltar para trás na setinha e ele não precisam de a guardar ela fica automaticamente guardada está bem? na digitalização em si vocês podem abrir novamente e colocar por exemplo uma cor para cada etiqueta para cada lista que vocês criarem vocês podem efetivamente adicionar uma cor e depois vocês vão diferenciar essas várias listas pela cor que têm se fizerem uma lista se fizerem segmentos de cores por exemplo amarelo para as coisas da casa verde para os comentários pessoais o que quer que seja onde vocês através das cores também conseguem facilmente distinguir as listas e de forma rápida acabar por abrir a lista que quiserem da forma mais rápida possível ok vocês podem através do adicionar imagem escolher aqui imagem do documento que digitalizaram neste documento vocês podem clicar aqui vamos imaginar que vocês queriam adicionar aqui o documento também aqui à nossa página principal da nossa lista para não se esquecerem de o enviar ou até antes de fazerem aquela lista que diz digitalização começar logo por adicionar a imagem e depois clicar esse lembrete a dizer que têm que digitalizar cá ao fundo no vosso lado esquerdo vocês têm vários ícones o ícone do certo que é basicamente quando vocês fazem uma lista o ícone de um pincelzinho significa que vocês podem escrever uma lista à mão tentar escrever uma lista à mão eu vou fazer aqui para vocês perceberem podem tentar escrever à mão ok nem sempre fica bonito mas podem tentar fazê-lo e fica aqui uma segunda lista gravar uma lista de voz e neste caso nós temos que permitir e eu clico aqui ok ok e eu tenho ali a lista que diz comprar água ok vocês conseguem ouvir ele identificou e escreveu ele próprio aquilo que eu disse ou seja ele identifica através da minha voz e através daquilo que eu digo qual é que é aquilo o que é aquilo que eu quero fazer digamos assim o que é que eu quero comprar e ele próprio adiciona isso à nossa lista e eu tenho mais uma lista ok eu posso também adicionar a minha imagem e na parte de escolher imagem eu escolho o tal documento que eu digitalizei e colocar por exemplo aqui a nota de enviar enviar a Rita digamos assim ok por exemplo colocar aqui uma nota de importante para não me esquecer volto para trás e tenho aqui todas as minhas listas acabam por estar aqui sempre muito fácil se eu quiser eliminar também clico sobre uma delas que eu vou clicar aqui sobre a lista que diz a Ana Rita à mão clicar sobre uma delas canto superior direito opção eliminar se eu já fiz também uma lista se eu já cumpri uma das minhas notas digamos assim e quero arquivá-la não quero eliminá-la porque quero posteriormente ver as notas que tenho no arquivo caso passe algum tempo e eu preciso confirmar se realmente fiz aquilo ou não fiz eu posso clicar na opção na lista que eu quiser e arquivar e aqui a nota não é eliminada vai para o arquivo e eu depois através do arquivo consigo ver aquilo que eu fui fazendo e se realmente eu acabei por fazer ou não ok no que diz respeito à lista de compras eu posso clicar uma lista posso criar uma lista de verificação é sempre mais fácil quando nós vamos às compras no canto inferior esquerdo clicar na lista de ícones de ítems desculpem e aqui eu coloco eu clico em compras e eu digo aqui o leite volto volto para a linha de baixo arroz detergente limão portanto isto é alcalhas ok portanto nada disto tem nenhum seguimento vocês sabem que são compras para a casa e pronto ok vão às compras vão às compras efetivamente querem procurar pela vossa lista de compras clicam lá ok já comprei leite já passei pelo corredor do leite já passei pelo corredor do arroz já passei pelo corredor do detergente ok e vão clicando vão colocando um visto vão verificando todos os ítems que já acabaram por comprar ou não está bem esta lista mantém-se sempre aqui se vocês não encontraram limão ou se o limão não vos agradou ou era muito caro ou era muito barato ou o que quer que seja vocês mantêm ali o limão esta lista vai sempre sendo editável eu consigo sempre ir acrescentando consigo ver na parte de baixo o que eu já tenho consigo ver da parte de cima o que ainda me falta sempre que eu vou comprando alguma coisa eu vou acabando por verificar colocar um certo nos ícones que eu já comprei está bem e fica sempre aqui essa opção e vocês conseguem fazer esse acompanhamento até para perceberem se já compraram isto se vão voltar a comprar se não vão voltar também uma espécie de organização para não repetirem efetivamente as compras que vão fazer quantas vezes é que nós vamos sem compras e trazemos eu falo por mim trago às vezes coisas que eu já tinha e que não precisava mas que na altura não ocorreu não veio a nenhuma lista não nada e já não me lembro onde é que pus a outra lista de papel deitei a fora portanto aqui eu tenho sempre um uma amostra digamos assim daquilo que eu já tenho daquilo que eu já comprei e daquilo que eu ainda preciso ok a lista está terminada eu posso arquivar esta nota nas notas arquivadas eu vou ver o que é que eu comprei o que é que eu deixei de comprar e acabo por ver se tem lá ou não se fiz ou não podem fazer as notas por mês digamos assim que no mês de março compraram x, y, h e se calhar no mês de abril ainda há lá portanto não vão comprar ok vocês conseguem verificar aquilo que compraram de meses anteriores se vocês assim quiserem organizar a lista de papel nós vamos às compras deitamos fora e ficou ok gastaram papel sem necessidade eu sei que isto é mais fácil estão habituados a isso tudo muito bem mas isto é para quem quer acabar um bocadinho por por inovar digamos aqui também um bocadinho se tornar mais autónomo nestas coisas e isto como tudo é difícil logo ao início porque não é hábito porque não é algo que esteja inerente à nossa vida digamos assim mas depois é tudo muito fácil de fazer vocês acabam por querer continuar a fazer isto e depois já não querem mais nada como eu costumo dizer ok sobre as notas do Kips basicamente é isto vocês têm aqui tudo ao vosso dispor eu vou-vos dar uma ideia que é através colocar as vossas notas do Kips no ecrã numa parte em que não vos empate digamos assim em outras aplicações novamente aqui ao pé do i não guiado se vocês conseguem ir aqui e fazer uma miniatura das notas do Kips bloco de notas notas do Kips ok portanto aqui ele pede-vos lista de notas vocês clicam aqui ele diz qual é que é a vossa conta Ana Rita e todas as notas ok e ele mostra-me aqui toda depois eu posso aumentar como se estivesse a fazer como se estivesse a tirar uma fotografia ok eu posso ver aqui todas as minhas notas se eu sair daqui quiser rapidamente ir às minhas notas eu vou aqui ok e eu tenho isto no meu painel no meu digamos assim ambiente de trabalho do meu telemóvel eu consigo sempre aceder consigo sempre ver consigo ver logo o que eu quero fazer e então se eventualmente estiver aqui por cores melhor eu abri agora esta nota aqui do importante enviar à Rita porque eu quero adicionar um lembrete eu quero enviar isto no máximo até às digamos assim até às 18 horas do dia de hoje então eu clico aqui no dia cliquei em selecionar a hora e escolhi a hora ok dizer que não se repete porque a partir do momento em que eu fiz está feito mas pode ser algo que se repita imaginarmos comprimidos pode ser algo que se repita diariamente mensalmente vocês podem sempre fazê-lo dessa forma está bem e guardar eu sei vou aqui ao meu painel principal eu tenho aqui a indicação olhem aqui eu tenho aqui a indicação que eu vou receber um lembrete hoje às 18 de que isto é para fazer até essa hora ok muito bem agora vou-vos mostrar como é que vocês podem consultar as notas através do computador e vocês vão ver que vai lá estar tudo da mesma forma ok ok portanto eu cheguei aqui então ao meu e-mail ok e para terminar eu vou-vos mostrar como é que vocês podem consultar as vossas notas aqui na parte principal do e-mail no vosso menu principal no lado direito vocês têm a letra com o vosso nome não é e depois têm várias opções calendário e vem aqui a lampadazinha do KIP clicando aqui na lampadazinha do KIP vocês vão ver que aquilo que acabamos de fazer no nosso telemóvel já está efetivamente efetuado aqui ok portanto vocês veem que ele pode demorar algum tempo a atualizar por exemplo a lista de compras inclusive aqui não está mas ele entretanto deve estar a atualizar e depois vai passar a estar aqui portanto tudo aquilo que eu tinha as notas que eu tirei no meu telemóvel eu não as fiz aqui no computador vocês viram comigo que eu fiz no telemóvel e agora estou a consultar aqui a partir do computador e vejo que tenho aqui as notas eu concluí estas ações posso clicar aqui através do computador opção concluído ok e o documento desculpem clicar aqui na opção concluído e no telemóvel automaticamente quando ele atualizar eu vou receber lá essa indicação ok bem e chegámos ao fim de mais uma aula de redes sociais e aplicações móveis eu espero que tenham gostado como eu vos disse no início deste vídeo gostava muito que vocês comentassem este ou qualquer outro vídeo com temas que vocês gostassem de trabalhar coisas que vocês achem interessantes está bem como eu disse para que consigamos cada vez mais prestar-vos informação útil conteúdos úteis coisas que realmente interessem está bem para vocês porque os interesses são múltiplos nós sabemos que sim queremos agradar a todos queremos trazer coisas importantes a todos mas não conseguimos fazer se calhar se vocês não nos deixarem essas indicações está bem portanto muito obrigada por estarem a assistir por estarem aí connosco também todos os dias à espera de que as nossas aulas cheguem à espera de que as nossas aulas saiam a ver a mandar-nos e-mail a dar-nos esse feedback que é tão bom e que nós gostamos de todos temos muitas 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 e eu falo pela equipa toda temos muitas saudades vossas de todos e vamos achar e vamos temos a certeza que certamente este período vai ser digamos agora que mais curto e pode ser que nós brevemente nos reencontremos enquanto isso não acontecer estamos aqui para vocês portanto comentem os nossos vídeos deixem o vosso gosto partilhem convidem outros amigos também a ver as nossas aulas está bem e espero que gostem de tudo em geral uma boa semana para vocês continuação de uma boa semana e até ao próximo vídeo até lá tchau 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 tchau